Você que precisa. Bom dia, estamos começando o nosso SBT Notícias nesta sexta-feira, dia 3 de maio. Quinto mês do ano de 2024. Já estamos nos aproximando para a metade do ano. Mês que vem, mês 6, mês de junho. Está chegando aí mês de junho. E com o mês de junho, a gente sabe que chega também diversas festas. Começam as festas juninas nas escolas, nas comunidades. E muita coisa boa vem por aí também. Na próxima semana, nós temos o aniversário de 42 anos do município de Juína. Há quantos anos você que está em casa mora aqui no município de Juína? E o que te trouxe para esse município também? Você pode compartilhar essa história comigo. Estamos começando o nosso SBT Notícias. Eu sou Sandra Matos. Sigo com você até as 13 horas e 20 minutos. E sempre fazendo a nossa companhia. Você aqui na nossa telinha no SBT Notícias. Então já vai participando. São 11 horas e 36 minutos. Já vai participando no WhatsApp, no Facebook. e compartilha o nosso programa. Que nós temos também sorteios hoje. Vocês estão de olho aí no que tem diferente nesse estúdio? Temos sorteio Mato Grosso da Sorte com Mato Grosso da Sorte. Quero agradecer a todos vocês pela participação. Obrigada pelo carinho de todos os dias de estarem comigo aqui na telinha da TV Noroeste, do nosso SBT. Logo mais nós vamos postar todas as matérias que foram veiculadas durante o nosso programa. Lembrando que nós somos SBT Regional. Nós estamos em Juína, Juara e também Bras Norte. Juína canal 7.1, Juara 8.1 e Bras Norte canal 19.1. E nas redes sociais Sem Fronteira. A tecnologia nos possibilitou hoje chegarmos lá em Moçambique. Onde tivemos uma participação aqui. E que bom a gente conseguir fazer essa interação. Obrigada a todos pelo carinho, pela companhia. Ótimo final de semana. Que Deus esteja presente em todos os momentos da vida de todos vocês. E até segunda-feira, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.